E aí pessoal, beleza? Aqui é o Warlock e galera, é o seguinte, hoje eu quero continuar a jogar aqui com vocês o Game Bully E bom pessoal, hoje a gente vai começar atrapalhando esses dois aqui Depois a gente corre Vamos fazer logo as missões Nesse vídeo aqui Ah, sete Eu vou achar um lugar primeiro pra me esconder aqui, depois eu vou me esconder aqui nessa lata de lixo Agora a gente vai... Tá, vai sair daqui Vamos sair daqui da escola pra poder fazer a primeira missão aqui do vídeo No último vídeo a gente fez duas missões pra aquela senhorita Phillips Tá, a gente tem uma aula aqui, cadê? É, uma aula de matemática 2 Eu vou na missão mesmo Vamos lá Vem pra cá Se bem que a gente tem um desafio ali pra fazer, né? Eu acho que a gente podia começar fazendo o desafio Eu acho que seria mais interessante Começar aqui o vídeo fazendo o desafio dos fortões Vamos passar por aqui Vamos passar por aqui Provavelmente deve ter algo relacionado à luta Vamos aqui, ó Pra aqui no ginásio E pra cá Onde que tá? Aqui, ó Ei, só os atletas estão permitindo aqui Onde que é? Eu sou melhor do que nenhum de vocês perdidos Oh, sim? E aí, só os atletas estão permitindo aqui E aí, só os atletas estão permitindo aqui E aí, só os atletas estão permitindo aqui Não é de novo E aí, só os atletas estão permitindo aqui Não, não é de novo Eu não estou com medo de você, perder a cabeça! Não! Saco! Esse aqui ele é um pouquinho mais complicado de fazer. Não é fácil mostrar esses crianças. A velocidade da luz, vezes a velocidade de um espelho voando? Impossível! Quem está no topo? Nós estamos no topo! Você deve estar pronto para viver, porque eu estou pronto para ganhar! Eu vou tentar não te perdoar muito bem! Quem está no topo? Nós estamos no topo! Eu vou tentar não te perdoar uma chance contra ele, nerd! Eu vou tentar não te perdoar! Não! Não! Eu vou tentar não te perdoar! Quem está no topo? Nós estamos no topo! Eu vou tentar não te perdoar muito bem! Eu vou tentar não te perdoar muito bem! Eu vou tentar não te perdoar muito bem! Você não tem chance contra ele, nerd! Quem está no topo? Você deve estar pronto para perder, porque eu estou pronto para ganhar! Quem está no topo? Eu vou tentar não te perdoar! Porque nós somos melhores! Eu tento não te atingir muito bem, mas... Quem tem que atingir contra a equipe? Nós somos! Fique para a equipe! Você ganhou! Eu acho que você pode usar a casa do clube. Obrigado. Eu vou estar seguro de te visitar de novo. A gente pode pegar o jeito do jogo de... Da queimada. Dodgeball. Então agora a gente tem mais um local para salvar. Agora sim a gente vai para a próxima missão. Tá pra cá. Ali é só um taco de beisebol. A gente conseguiu ganhar ali aquele... Aquele desafio. Então agora... Tá. Não, é aqui mesmo. Achei que ele... Tá vindo para o lugar errado. Não, calma. Não é aqui. Onde que é? Deixa eu encontrar onde que fica a missão. Eu não quero ir para a missão. Eu não quero ir para a missão. Não quero ir para a missão. Ahn... Parar para que eu possa te batar! Vamos continuar correndo. Até pegar o skate aqui, ó. Então... A gente pode trocar e sair daqui. A gente vai lá no observatório. A gente pode ir para a missão. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Beleza? Eu tenho certeza de que você tem, mas o que tem que fazer com isso? Oh, isso? Isso é apenas para os propósitos desse plano. Eu não gosto muito disso. Você quer que eu peguei fotos incriminadoras do head cheerleader apenas para o seu plano? O tipo de fotos que poderia me atender no caos ou pior? Não é fácil ser o boss. Mano, isso melhor ser bom. Para mim de primeiro, ela está aqui perto. Para cá. Provavelmente deve ser alguma foto dela de lingerie. É o mais provável, mas vai saber. Aqui tem um elástico e eu não vi isso. Não, não quero salvar no álbum, não. Agora a gente vai atrás dela no dormitório. No dormitório vai ser um pouquinho mais complicado as coisas. Ei, ei, olhe! Eu quero ver se depois disso a gente vai conseguir conversar com ela sem ela xingar o Jimmy. Toda vez que a gente tenta chegar perto da Mandy, ela xinga o Jimmy de perdedor. É, eu acho que ela, pelo que eu lembro, ela só xinga ele de perdedor mesmo. Eu estava pensando muito sobre as coisas recentemente. Você sabe. Tá, vamos lá. Pelo menos a missão não tem tempo. Posso fazer ela com bastante calma. Passando por aqui. A gente vai entrar por aqui, ó. Tá, vamos lá. Vou pegar aquele pacote ali. Pode mico. São três fotos. Uma delas foi só aquela lá no ginásio. Provavelmente as outras duas vão ser aqui. Negócio que tem aquela tia que fica vigiando aqui o dormitório, né? Ela não vai me deixar em paz. Como que será? Vai ser no chuveiro. E não vai ser fácil, não. Vamos esperar a tia passar ali. Se enrola, tia. Tá vindo nessa direção Tá, eu acho que agora Ela vai entrar no Doveiro Isso Pra eu terminar a vigia dela Aqui Acho que agora Dá pra ir Enquanto a tia some por ali Eu venho Por aqui Tá, como que vai ser? Será que vai? Não me atire, você perverde, Tocada, maldita, Pico-pico-pico-tom Cripe-sono de maldita Não Tá, como que eu vou fazer isso? Eu não posso entrar aqui no No chuveiro aqui Tá Eu vou aproveitar Que eu tô aqui Pegar esse elástico Ai, tia Pelo menos ela não agarra o Jimmy Só que Eu vou aproveitar e descobrir Como que é o dormitório aqui das garotas Pronto Eu vou Eu vou dar Uma volta aqui nesse Monitor Eu vou lá no Vou voltar lá pra fazer a missão Novamente Tá Tô de volta aqui Finalmente Eu vou tentar Tirar a foto da Mandy De longe Eu não sei se vai resolver Mas Eu acho que vai ser a solução Vamos tentar Já que eu não posso entrar lá nos chuveiros Eu vou tentar fazer isso Tirar a foto dela de longe Esperar essa tia ali passar Ela vai ficar vigiando aqui o corredor Vou esconder aqui Que aqui fica mais fácil De eu saber Onde que ela tá Pelo menos Ela sempre faz a mesma rota Pelo menos Eu sei Sempre Onde que ela tá Ela não entra aqui Nessa sala Onde que a gente tá Agora é só esperar ela Entrar ali nos chuveiros Entrar ali no banheiro Tá Eu acho que agora A gente pode ir Isso Vou entrar aqui Tá Tá A foto não aparece nada Agora eu vou tirar uma foto dela no quarto Aí Então eu vou tentar voltar por aqui As fotos não tem nada demais Pelo menos isso Pelo menos eu não vou ter trabalho De De mexer na edição Não vou ter que censurar o vídeo A gente vai sair daqui Correndo na frente da tia Ali Passa por aqui Não vai não tia Valeu falou tia Pelo menos Pelo menos os monitores Não estão me vendo Por enquanto Agora é só chegar lá De boa Passando por aqui Vou até de skate Que é mais rápido Aí a gente já Completo aqui A missão Aqui Vou tentar subir a escada Em cima do skate Ou não Eu posso cair do skate O que é mais rápido O que é mais rápido Oh sim Você vai ficar Descubra Vamos lá Estamos chegando já Ótimo Aí Chegamos Calma aí Eu vim no lugar errado Agora que eu vi Tá Eu vou passar por aqui Rápido Eu vim direto No local errado Eu vim no observatório E nem era ali Ótimo Muito bom Eu sou muito inteligente Tá Eu vou tentar de novo Subir a escada Agora foi Aqui Entendeu? Aqui Bonsai E É na biblioteca Tá Vamos lá Chegamos Eu não posso esperar Para ver Eu sou um Estudante de anatomia Você sabe Pelo menos Consegui uma recompensa Outro trabalho Bem feito O Jimmy falou Outro trabalho Bem feito É isso aí Antes de terminar O vídeo Eu quero Fazer Uma coisa Que eu achei Um elástico Enquanto Repremissão Então eu vou Até lá Pegar esse elástico Vou até pegar Que o skate Vai ser Mais de boa De andar Com ele Hum Tá Pra cá Hum Pra aqui Tá aqui Ó Ui Mais um elástico Hum Será que tem Mais alguma coisa Aqui É Aparentemente Não Então Bom pessoal É isso Eu vou Ficando por aqui Quem gostou Desse vídeo Deixei seu like Compartilhe aí Nas suas redes sociais E se gostou E não faz parte Do canal Ainda se inscrever E também Não se esquecer De ativar o sim Fazendo tudo isso Ajuda bastante Ajuda com o crescimento Do canal E o canal Crescendo Dá mais oportunidades De trazer mais conteúdo Aqui pra vocês Então é isso Até o próximo vídeo Beleza Então valeu Falou E até Até mais